O povo, quando a gente conversa, eu conversa com essa mudança, todo mundo que está ali, que está chegando, então eu vou ver, bom dia, bom dia, tua ordem de vez, que eu vou me encontrar, pra se voltar, bom dia, meu povo todo, bom dia, meu pé do ar, bom dia, pra quem me der, 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 bom dia, 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 bom Música 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 Música